O merangue é o efeito O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade De modo perfeito, daquele mesmo jeito Ação e reação, tipo, trombobô Tipo, saco de bota O famoso e laureado bebê vai voltar Tipo, engravatado larapio Que rouba muito, mas não vive sem escolta Não é punição, não é castigo, meu amigo Não é maldição, nem profecia É minha tia, é só a lei Desde os tempos em que os tempos não eram contados Já disse o rei dos reis Preste atenção, analise Não é difícil Tudo é, vai e volta Ação, palavra, pensamento, atitude Tudo é, vai e volta Metafisicamente, subatomicamente falando Tudo é, vai e volta Boa tarde, dona Serena, seja bem-vinda Boa tarde, Eunésio Estou muito atrasada, doutor? Não Boa tarde Está todo mundo com convite para entrar no pagode Aí, vamos entrar Vamos embora Vamos embora Não, seis meses da Europa não é muito tempo não Eu por mim passaria pelo menos um ano longe dessa selva Aí sim, eu daria um jantar de despedida Dá licença Serena, eu pensei que você não viesse despedir da sua amiga Eu ia deixar de vir Meu Deus, vou sentir tanto sua falta Não é conversa Se você sentisse minha falta, você ia junto comigo Olha cá para nós, passar um ano longe desse mafoar que nós chamamos de país Ia ser muito bom para você Você é muito exagerada Pois eu acho que você se diverte muito nesse mafoar Nós nos divertimos Cara, teu vestido está lindo Gostou? Pena que não tem um homem aqui para dar uma olhada Essa é a serela, né? Ai, Deus E teu filho, hein? Como é que está? Meu filho está na assembleia botando uma lei importantíssima Que isso? Parece um tiro Mas que tiro? Não fala uma coisa... Foi daqui que pediram o biscoitinho para o chá das madame? Eunésio! Sossega! Sossega a coroa sem faniquito, hein? Já queimamos um otário lá fora E eu não quero manchar o tapete da madame, com licença Tá aí, ó Só conferir o relatório Reduzimos as estatísticas de todos os delitos da área Isso é para calar a boca dos linguarutos Porque nessa delegacinha aqui, nós trabalhamos e muito Show Está reventando, hein? Olha só, se você quiser rever, inspetora Pode rever antes e mandar para a Secretaria de Segurança Se tiver algum número errado, um cálculo, pode denunciar Já que você adora criticar meu trabalho, denuncia Eu nunca contestei nenhum número A única coisa que eu critico aqui são seus métodos Olha só, o que a sociedade cobra de nós é eficácia, inspetora E os números dessa delegacia aqui não são maquiados Com certas estatísticas oficiais que transformam 3 mil presuntos em fantasmas Quer reclamar, reclama do governador, não de mim Cadê o dinheiro? Não, não, não Senta aqui Cadê a joia? Não, parceiro Bota tudo aí Vem fazer hoje Ah, ia vazar assim, se despediu, sua vaca, mal educada Não, não, não Tu quer motivo para chorar, coroa? Tu quer chorar? Não, não Quer chorar? Não, não Não, não Pelo amor de Deus, leva o que você quiser, despirada Eu já tô levando tudo, coroa Eu já tô levando tudo A tua sorte é que o tempo é curto, senão eu ia te dar um trato Que tu me ia esquecer nunca mais, tá ouvindo? E você, da próxima vez, vai levar uma escovada também Vamos nessa, rapaziada Bem legal, hein Aí, presta atenção na frente aí, banheiro Se liga aí na frente aí E aí, otário Não entra no nosso caminho, não, rapá E aí, tá gemendo por quê? Tem que agradecer por que tá vivo, porra Se liga, doidão Pronto Pô, nossa macia Tá, pode passar Fala, chefe, como tão as coisas? Qual o problema? Um assalto? Aonde? Sei bem onde é o condomínio Não é longe daqui, não Conheço bem Que horas foi o assalto? Agora, Medeiros E eu quero eles presos Você nem imagina o pedigree das vítimas É, eu posso imaginar Se não teriam ligado pra delegacia e não pro chefe de polícia É Vamos lá, fala Quem é a cachorrada? Nome aos cachorros, mocinho Sei A casa da mãe do deputado Osório Espíndola Se onde é, pode ficar tranquilo Tô indo pra lá imediatamente Vamos ver se você entende a gravidade da situação Desta vez seu cargo está em jogo, delegado Que babaco, mocinho Queria esfregar esse relatório na cara dele Me ameaçar Que invadiram a casa da mãe do deputado Avai O deputado Espíndola é um palhaço Vive na televisão querendo aparecer, pô Atacando todo mundo Tirar um de defensor da moral De campeão da luta contra a violência É um safado Primeira oportunidade que teve, sabe o que ele fez? Pegou o livrinho de ouro e ligou pro chefe de polícia Porque a laia aqui É pro povo que paga o salário daquele emissão Vem cá, posso chamar a viatura A gente vai ficar aqui discutindo as virtudes do deputado Espíndola Ah, pelo amor de Deus, né Clarice? Você também não, né? Só um instantinho só Olá, meu nome é delegado Medeiros Eu sou responsável por esse caso O que aconteceu aqui? Não deu pra evitar, doutor Eles já chegaram atirando E quantos eram? Três Você chegou a atirar neles? Não, senhor Eles foram muito rápido É gente da pesada E aquele sujeito, quem é? É o Severino Outro Segurança Anota os dados dele aí, Clarice Vem comigo, Brandão Brincadeira, né? Esses incompetentes ainda são pagos pra proteger os figurões É melhor não falar nada Porque aqui a gente tá no andar de cima, viu? Pega leve Obrigada Eu tô enojada Perplexa Se senhora se puder colaborar comigo, eu agradeço Eu preciso dessas informações pra identificar o elemento Essa casa tem algum circuito interno de TV, alguma coisa? Nós mantemos dois seguranças Achávamos que era mais do que necessário Esse condomínio nunca foi invadido Agora esses caras eram ousados Eu acho que a polícia tem que ir atrás deles, não? O líder do grupo era o pior Um sujeito asqueiroso Eu não sei nem o que ele poderia ter feito comigo Dona Selena, se a senhora pudesse limitar o que aconteceu, eu agradeço Se não... Olha aqui, estes homens poderiam ter matado todas nós, meu senhor Isso é importante saber, pra que a gente entenda Pra mostrar que esses homens não merecem viver Agora a polícia, em vez de prendê-los, o que é que faz? Deixa solto, não é? Ou então prende só um pouquinho, pra que eles saiam de lá, piores do que entraram Uma última informação Alguém foi mandado embora recentemente daqui Empregado novo na casa O Elnége Que foi baleado Ele trabalhava com meu marido, ficou com meu marido até a morte dele Ela é um... Um homem Elnége Tem aquele outro segurança Como é o nome dele? O Severino Severino Um outro segurança Ele tava no jardim, mas... Ele não foi ferido, graças a Deus Ele é o que tá há menos tempo Sim, senhora O Clarice assume aqui De final de contas, o que é que vocês estão procurando? Eu não tô entendendo aqui Você tem que se acalmar Não, você tem que se acalmar Nós pagamos o salário de vocês pra que vocês prendam esses marginais, por favor Vou fazer um retrato falado na delegacia As senhoras acham que seria possível descrever o rosto deles, fazer uma identificação? Claras, eu nunca vou esquecer aquelas caras de pesadelo Com licença A madame tá cuspindo marimundo É, pois é Razista, quase É muito irritante esse discurso da elite quando se depara com a realidade do país, né? Pode não parecer politicamente correto, mas não aspectar a madame tem razão Nesse caso, quem são os suspeitos de sempre? Favela, né? É, pelo jeito que elas descreveram, a vagabunda não morre Ah, pois é Vê se você consegue inventaria tudo que foi roubado, Clarice Eu vou conversar aí com a criadagem Brandão, vem comigo Pode deixar Brandão, você cuida da favela Arruma um encontro lá com o Calota Urgente pra mim Porque se tiver vagabundo envolvido, dessa vez eu acabo com aquele lugar Busca comigo Faz um levantamento da ficha de todos os empregados que trabalham aqui Dos paredes também Eu tenho certeza que tem alguém envolvido Vai lá Bom Olha só, preciso tomar uma aguinha Vocês podem ir comigo, por favor? Vamos embora, então Por ter livrado sua cara Sem mentira, fala a verdade pra mim Quanto você ganhou pra facilitar a entrada dos marginais aqui? Sem gaguejar, sem enrolar Mas o que é que é isso, doutor? Pelo amor de Deus Eu falo como foi Você viu que as coroças tinham dinheiro Cresceu o olho, bateu pros amiguinhos No dia da festa delas, né? Não foi assim que as coisas aconteceram, não Se o doutor quiser pode escravochar minha vida Eu sou trabalhador Até tapa naquela eu levei E os caras podiam ter me matado, né? Mas não mataram, né? Você tá aqui, livraram sua cara Essa é sua defesa, seu merda? Eu não faço trabalho sujo, não E doutor sabe que nesse ramo não é difícil É que nem na polícia, né? Que nem na polícia o que, amigo? Você tá falando o que? Sou um homem da lei, porra Vai, abre a boca, fala tudo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não sei de nada Eu não vi nada Olha só, amigo Se você estiver mentindo pra mim Eu vou voltar aqui Vou te pisar nessa árvore Pelas orelhas Entendeu? Entendeu? Que cara é essa, delegado? Morro na paz O asfalto tá limpo Foi sempre assim Tá limpo aonde? Fala pra mim Olha pra mim, vagabundo Tá limpo aonde? Você tem vagabundo lá embaixo? Prejudicando o meu trabalho É isso que você quer? Atrapalhar o meu trabalho? Ou atrapalhar o seu? Tá me desafiando? Se eu não trabalho, você não trabalha Delegado chegar regaçola assim Porque deve ter gente boa, tá? É isso mesmo Entrar na casa de um figurão E a chapa tá esquentando pra mim Trata de descobrir o vagabundo Você não cobra de você Deixa comigo Se for alguém da comunidade Pode deixar que eu pego Eu quero ver a cara de todo vagabundo daqui Todos Esse é o líder do bando? Uhum Boneco novo na área, né? Nenhum deles minha familiar E as nondocas disseram mais alguma coisa? Dona Letícia falou tanta barbaridade Que nem se deu conta de que tava sendo Três vezes mais sanguinário que os bandidos É, mas já disse que o filhinho deputado dela gosta Tá sempre na mídia fomentando o ódio da população Mas chegaram a dizer que cabeça de bandido tem que ser fincada em poste, por exemplo Esse é o povo brasileiro, Clarice Raça ruim e de bárbaro Que dizem que a polícia que é violenta Mas é o caráter nacional Aqui, ó As fichas dos empregados Por enquanto as informações batem com os depoimentos Eles têm ótimas referências, trabalham com a família há um tempão Só o Severino que é um empregado novo E tem alguma coisa dele aí? Tô esperando umas informações de Recife, ele é de lá Isso aí tem rabo preso, entendeu? Por enquanto a gente só pode dizer que não atiraram nele Pra mim essa história tá mal contada Pronto Mocia, fazer o que passa? Pois não, doutor Eu já tenho o retrato falado de todos os suspeitos Só não falei nada pra não atrapalhar a investigação Mas é uma questão de tempo, pode confiar, vou pegar os bandidos Tá achando que vai me dar a volta, otário? Eu já não deixei claro que eu não quero esclarecer na minha área Hein? Fala logo Tu tava no lance da mansão das madame? Não sei, o que você tá falando, pelo amor de Deus, cara Não tem nada a ver com isso não, eu tô limpo Bateram pra mim que tu é puxador de caramba Agora fala Tu fez um cavalo pros caras que aprontaram com as madame Quem são os malucos? Eu não fiz adianto pra ninguém, Calota Pelo amor de Deus, eu juro, cara Eu vou te ajudar a lembrar Senão aqui tem vida curta, tá ligado? Os cana tão de olho E não vai ser nenhum pé de chinelo que vai me dar meu negócio aqui no morro Ai! Leva ele Não faz isso não, Calota Pelo amor de Deus, Calota Eu não tenho que dar satisfação de tudo que faço Se eu sinto na cadeira não é à toa Vou pegar o vagabundo É uma questão de tempo agora Tem que me deixar trabalhar, pô Eu tenho certeza absoluta Que vai aparecer alguma coisa na mansão lá na favela Você já deve ter acionado alguém Porque senão como é que você ia saber disso? É, o meu informante da comunidade tá de olho Você quer que eu entre em contato com ele? Não, não quero nada, Clarice Você faz o seu Eu cuido do morro Meu Deus do céu, Mendeiros Me deixa participar, eu posso contribuir Meu Deus do céu Digo eu, Clarice Agora todo mundo resolveu me afrontar Se eu sinto na nossa cadeira não é à toa, não é? Deve saber o que eu tô fazendo, não é, Espeitor? Vai, 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 vai E o 50 grau quem não aguenta passa mal E o 50 grau quem não aguenta passa mal Locomoção oficial só labusa um bom pra cura Locomoção oficial só labusa um bom pra cura Eles deixaram os bandidos escapar Os resultados não são divulgados porque eles não existem O povo está cansado dessa impunidade Senhoras da melhor sociedade poderiam ter sido mortas dentro do próprio lar A polícia do estado perdeu a credibilidade E se o governo estiver interessado em recuperá-la Que comece por demitir os incompetentes que estão cuidando do caso Fala, Brandão Como prova de nossa amizade estou deixando um presente aqui pro teu chefe Abraço Alô Fala, Brandão Entendi, você onde é? Não dá pra você ir não? De jeito nenhum? Bom, agora eu também não posso ir Tem uma audiência marcada com o promotor daqui 15 minutos Peraí Fala Não, não se preocupa não Não se preocupa Quando der tempo eu passo lá Passo É Não, pode deixar um pouco no sol Não vai apodrecer, né? Braço Ok, tá anotado Inspetora Acabaram de ligar Parece que tem um carro Tipo furgão abandonado na rua Com gente dentro? A pessoa tava super nervosa Mas eu acredito que sim Ouviram gritos dentro do carro Tá aqui o nome da rua Pode deixar que eu vou pra lá Deixa Deixa Eu resolvo isso, tá? Eu tinha certeza Que isso era coisa sua Então o que você tá falando, Clarice? Você não tem noção que você tá passando o limite, não? Eu não sei quem fez isso Foi uma denúncia Eu tô aqui trabalhando Tanto quanto você, tá? Uma boa Aê! Tem uma população a serviço da polícia, né, vagabundo? Não sei, mas eu acho que o da direita... Não dá pra achar, tem que ter certeza, minha senhora. Tava na casa ou não? Bom, aí fica difícil, não é? Eu tenho a impressão que só o senhor não percebeu. Tá na cara que eles são bandidos. Essa gente não presta. Ai, delegado, eu tenho certeza que eles não tão vendo a gente. Não, eles não tão vendo, mas me parece que as senhoras não tão vendo eles também. Tavam ou não tavam na casa? Reconhece algum deles? Não. Pelo menos foi uma boa colheita. Os três tinham passagem e dois tinham mandado de prisão expedida. Eles tavam quase mortos, Medeiros. Essa é a sua nova maneira de capturar bandido agora? Não, isso é a população, Clarice, reagindo, colaborando com a polícia. Os cidadãos de bem entregaram esses marginais pra nós. As pessoas tão cansadas, indignadas, de saco cheio disso tudo. Eu é que tô de saco cheio. Definitivamente eu não consigo trabalhar assim. Não consigo. Então me traga resultados, Clarice. Com seus métodos, suas teorias ortodoxas. Eu quero ver esse telefone tocar e for o velho e você dizer, eu não tenho indícios. Quero ver quanto tempo você dura aqui dentro. Nessa cadeira, nessa delegacia. Tô de saco cheio do seu discurso. Como se não bastasse tudo isso? Ainda tem essa velharada nazista querendo matar tudo quanto é pobre. Você me vem com o seu papinho legalista? Para, né? Medeiros, você imagina quem é que tá aí querendo falar com você. Delegado Medeiros. Suas ordens, deputado. Se estivesse sob minhas ordens, eu garanto que os crimes estariam sendo resolvidos. Mas eu vim aqui lhe perguntar, delegado. Vamos conversar na minha sala. Não, não, não se preocupe. Eu, como um representante do povo, prefiro mais as conversas públicas do que as privadas. Vamos falar aqui mesmo. O que eu vim lhe perguntar, delegado. Como é possível que o senhor não tenha uma pista sequer sobre esses criminosos que assaltaram a casa da minha família? O inquérito é sigiloso, não público. Que polícia é essa, delegado? Que polícia é essa? Como é que ficamos nós, cidadãos, com esses assassinos pela rua? Eu vou fazer a gentileza de... Não, 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 não. O senhor vai prestar atenção no que eu pretendo fazer. Já que estamos vivendo num clima de bang bang, eu vou oferecer uma recompensa pela cabeça desse marginal que assaltou a casa da minha família. Vamos ver se é mesmo tão difícil encontrar um criminoso. Entra. Preciso falar com você. Quer ver isso aqui? Agabundo, pilantra. Filho da mãe, ainda vou te pegar, você vai ver. O deputado oferece recompensa de 10 mil reais pela cabeça do bandido que entrou na casa da sua família. Safada. Esse cara é um babaca, não vale a pena esquentar por causa dele não, Medeiros? Agora eu vou te contar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Você sabe a dona Serena, amiga da dona Letícia? Eu levei um papo com ela e ela admitiu que vai fazer umas revelações graves contanto que seja em sigilo. Parece que a mãe do deputado guarda uns segredinhos aí. Ah, pá. É mesmo? Bom, eu não quis recebê-los em minha casa porque esse assunto, para mim, é muito constrangedor. A senhora pode confiar na nossa descrição, dona Serena. É que eu não quero que vocês interpretem mal o que eu vou dizer. Nunca duvidaríamos da sua integridade, minha senhora. Não é a minha integridade que está em questão. A Letícia, depois que o marido morreu, ela adquiriu certos hábitos, um tanto extravagantes. Como assim? Ela começou a frequentar lugares que não condiziam com a condição social dela. Como essas boates exclusivas para mulheres. Se é que vocês entendem o que eu estou dizendo. Claro. A senhora está me dizendo que a mãe do deputado vai nesses shows de bonitões, saradões de sunguinha, é isso? Mais do que isso, ela... Ela começou a levar essa gente para dentro de casa. E se envolveu com um dos dançarinos. O nome dele é Quinzão. É um aproveitador que só via Letícia como fonte de renda. Ela não se importava muito com isso e nem vai aceitar a hipótese que vou levantar, mas que é a razão dessa nossa conversa. Eu acho que ele está envolvido no assalto. Enquanto o filhinho deputado caga uma de moralista, a mãe faz o quê? Fica se esfregando, enfiando dinheirinho na sunga dos saradões bonitões e pior, ainda leva para casa o jumento. Jumento? Ah, tá bom, Clarice. Vai dizer que você não sabe, você é inocente. Não precisa me explicar, não. Já entendi. Antes a gente precisa checar umas informações. Não precisa ficar ansiosa, não. Você vai lá conhecer o Quinzão, o jumentão. Eu é que vou? É. Ué, é sempre o brandão que você manda para esse tipo de investigação. É, que só mulher entra lá. E outra coisa, está na hora, né, de você mostrar seu espírito cívico. Deixa comigo. É, eu disse... É, eu disse... Aqui é mais caro, hein, gatinha? Não pode entrar no camarim, não. O show acabou. Eu quero falar com o Quinzão. Aê, Quinzão. A gatinha quer um autógrafo, caneta, conta grossa. Para de sacanagem, cara. Olha, aqui não dá para conversar, tá? Não tem notas para lá fora. Não se preocupa que eu não vou tomar muito do seu tempo, não. Pode ser que você mude ideia. É o que acontece com as mulheres quando elas conhecem o Quinzão aqui embaixo. O meu é muito maior do que o seu. Espetora? Espetora? Espetora, só um instante. Então esse é o boneco que se lambuza em folgra. Eu tenho vontade própria, doutor. Não devo nada. Acredito que a Espetora já tenha se divertido bastante. Agora é minha vez. Está dispensado com... Não, não, não. Eu quero acompanhar o depoimento. Nossa, está curiosa, hein, Espetora? Então nós vamos descobrir juntos o que o Dom Juan tem de tão especial. Segue o caminho aí, amigo. Aqui. Eu desperto desejos, só isso. Trago diversão para a vida das mulheres. Eu conheci a Letícia, a dona Letícia. Foi assim. Ela me contratou para fazer o aniversário de uma amiga dela. Queria fazer surpresa. Pediu até para a gente fingir que era do Buffet antes de começar o número. O Buffet era completo? No começo, não. Mas depois das festas começaram a ficar mais animadas. Cada hora na casa de uma. Geralmente um dos maridos estava viajando de serviço. Você come a mãe do deputado, certo? Só você ou a tropa toda? Doutor Medeiros, por favor. Ô, Espetora, uma informação relevante. Vai, por favor. Os outros também participavam. Então quer dizer que as distintas senhoras promoviam seus chás refinados para mascarar as bacanais, é isso? Olha, eu só recebia pelo meu trabalho. Essa Letícia, se a dona Letícia me deu alguma coisa a mais, foi vontade dela. Eu nunca fui ladrão. Se o senhor quiser, pode verificar minha conta no banco, meus telefonemas. Eu não devo nada, doutor. Está bastante seguro do que você está falando, né? Bom, se o Dom Juan está tão seguro assim, vamos tirar a prova. Espetora, liga lá para a dona arrecatada Letícia. Vamos ver se a mãezinha do deputado confirma o que o doutor Adão disse. Dona Letícia, a senhora tem visita. Obrigada. Quinzão, a Guareta não me avisou nada, você devia ter telefonado. Pelo amor de Deus, eu estou esperando a polícia. Boa noite, dona Letícia. Desculpa incomodar a senhora uma hora dessas, mas como a senhora pode ver, a polícia não descansa como muitos pensam por aí. Vamos sentar? A senhora nos convida? Claro. Vem cá, senta aqui, pertinho dela. Vai. Não é? Bom, esse sujeito aí disse que conhecia a senhora. Eu vou confessar que eu tive uma certa dificuldade em acreditar que ele falava mesmo da mãe do deputado Espíndola, mas vejo que vocês têm uma certa intimidade, né? Bem, o que acontece dentro da minha casa ou deixa de acontecer, eu não desrespeito a ninguém. O seu filho me pareceu bastante interessado em saber o que aconteceu. Deixou isso público, colocando a cabeça do assaltante a prêmio. O que é que ele disse? Ele contou uma história muito edificante, viu, dona Letícia? Bom, em vez de invadir a minha privacidade, o senhor devia estar na rua prendendo os bandidos. Olha, se eu fosse a senhora, eu moderava o seu discurso cívico, porque quem levantou suspeitas a partir das bacanais que a senhora promove foi uma amiga sua. Uma amiga? Sim. Serena. Ela só quis ajudar. Ah, imagina. Isso não tem nada a ver com assalto, tem a ver com vingança, isso sim. Vingança? Uhum. Ciúme dele. Não, eu não tenho nada a ver com isso, Letícia. Aqui, Zé, pelo amor de Deus. Você acha que eu não percebi o Jogueira do Duplo que você fazia? Não é que eu sou cínico. O que aconteceu foi que a tonta da Serena me apaixonou por você. Eu fui embora, vai para isso. Isso é isso. Você acha que eu não sabia que você tinha um caso com a Serena? Isso é o que eu chamo de dignidade da família brasileira. Sim. É brincadeira. Responsa. Atitude. Responsa. Atidão. Tá na responsa. Fala quem mandou que não chegou. E a constança. Se não adiantou, já atrasou. Chapou. Viajou. Não achou o caminho. Se perdeu no tempo. Desrepeitando a lei do firmamento. Só a diretoria. Só o guerreiro. Só. Só a cria. A firma. Respeita o preço. Pago pela vida. Está no crime. Cuidado pra não desandar no ponte. Informa o time. É nova e defrada que faz a ponte. Marcando a festinha de hoje à noite? E aí, deputado. Recebeu o relatório que eu te enviei? Que brincadeira é aquela? Quem brinca aqui é sua mãe. O senhor veio aqui pra me desrespeitar? Quem tá me desrespeitando é você. Colocando em dúvida o trabalho da polícia. Eu venho aqui, deputado. Em apreço ao legislativo. Porque eu tenho a obrigação de informar o andamento da investigação. Só por isso. Os bandidos já foram capturados? O senhor tá falando dos bem dotados? Que frequentam as festinhas íntimas da senhora, sua mãe, dona Letícia? Eu me refiro aos assaltantes, delegado. Pois bem, ô político. Você e seu distinto eleitorado vão ficar a par de tudo. Pode ficar tranquilo. Confia. Vamos lá, senhor Enésio. Tô vendo que o tiro na perna já tá bem melhor, dá pra responder umas perguntas. Você fazia a segurança do marido da dona Letícia antes de ir pra casa dela, não fazia? O patrão era bacana. Eu não conheço ninguém que não gostava dele. É, mas o filho do patrão é um tremendo num pilantra, não é? É, com o deputado eu nunca tive muito contato. Sabe como é, não é todo mundo que fala com o pobre, né? Mas eu não posso reclamar, não. Eles sempre foram muito corretos comigo. Eu sempre falei pra ele, seu delegado, procurar uma vida menos perigosa, um serviço que não fosse tão arriscado. Mas ele me escutou. Eu nunca imaginei que ia passar um aperto desses, não. Mas eu penso que eu podia ter morrido e deixado minha família. Nem fala isso. Foi você que eu pensei quando eu levei o tiro. Eu vejo você na minha cabeça, vejo as meninas, aí todo mundo. Você pode parar de pensar nisso? Foi Deus que salvou você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Confia em mim, viu? Quem é? Não foi ninguém, não, dona. Eu que tentei fugir e caí, acabei me machucando. Quem foi que prendeu vocês naquele furgão? Gente grande, dona. O cara não acreditou que eu tava limpo. Eu não invadi mansão nenhuma. Tô limpo há mó tempão, pô. Eu quero saber que homem é esse. E é melhor você me falar a verdade, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Quem é? O Calota. Dono da boca lá do morro. Ele e o... Quem? Pode falar. Tem ninguém ouvindo a gente aqui. Quem é? O buchiche que tá rolando lá no morro é que o Calota tem parte com o delegado Medeiros. Vou ter que conversar com você de novo. Na delegacia. Exigências do inquérito. Sim, senhor. Eu tenho pra mim que deve ser um momento difícil pra vocês. Afinal de contas, foi um baque. Um trauma. E eu desejo melhoras. Chega, Brandão. Obrigado. Muito choro, Brandão. Emoção demais me desce. Ficou desconfiado. O problema é que o cara tomou um rebite, né? É, esse livro aí de qualquer suspeita. É uma estratégia boa, mas funciona. Fica aí esse celular, hein? Se for ver o cano. A família é toda boazinha, todo mundo chorando, ferido com cara de vítima e um celular vibrando em cima da mesinha. Tá de brincadeira? Eu pensei, quem será o chato, né? Sei lá, vai ver quem é cobrador. Vamos matar nossa curiosidade aqui. Vamos ligar pros últimos números registrados. Esse aqui, Silvio. Fala, cunhado. E aí, se levou do delegado pela saco? Alô? Eonésio? Pô, amiguinhos. Grande sacada esse cara tá devendo. Ele tá com bronca da polícia. Levantou a ficha completa dele, do cunhado Eonésio? Opa, família toda, endereço, telefone de geral. Sabe o que nós vamos fazer, inspetor? Direto na casa do cunhado. Vamos embora. Bora, agora. Rio! Cidade desesperou. A vida é bom, mas só vive em quem não tem medo. Olha perto, malandrade não tem dor. Rio de Janeiro, cidade radical. Rio, arrastou na praia, não tem problema algum. Chacina de menos aqui, 021. Quando a chuca de lá, o tio abamaçou. Esse é o Rio, e se você não conhece, bacana. Pô, burrado, as aparências enganam. Aqui, além do silêncio, fala mais alto. Cala o covete, morra no mato. Vai ter repente, vai ter minha área. Todo escada do meu vacino. Essa terra, troca o lugar. O jogo disse, esse é meu lar aqui, 021. Ai, 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 ai. Não tá para, tem que se adiantar. Emparelheira ou piqueta, adivinha? Quer ver pra jantar? Quando morrer, vai quetar. Porque agora é nós que tá. Não tem mais como duvidar. Tu para ao carma, o trem e terra vale mar. Virou e quem vive verá. Tchau, Melinda. Preciso me identificar? Acho que você já me conhece, né? Que filhinha linda. Vai, vai, Paulinho, entra, entra, vai pro quarto. Vai, 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 vai. Entra, vai logo. Pode começar a contar a sua história, vagabunda. Acho que vocês estão me confundindo com outra pessoa. Eu sou trabalhador, não tô entendendo. Trabalhador. Posta aí. Eu abri a boca pra falar a verdade, seu merda. Já sabemos de tudo, a Inésio contou. Você tá sujo até a tampa. Eu vim aqui pra te dar a oportunidade de você contar a sua versão pra assalto. Fala. Eu não sei de assalto nenhum, senhor. Eu juro, eu não sei de nada, não. Não mesmo? Não sei. Então traz a mulher dele que deve saber. Deixa eu matar esse maluco logo. Deixa eu matar essa mulher. Abriu algum buraco na testa dele que já facilita pro chifre. Vou se divertir com ela. Vamos apagar logo esse vagabundo. O senhor tem razão, estamos perdendo tempo. Apaga esse vagabundo. Não, não, pelo amor de Deus. Aqui. Não me mata não, senhor, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Então é o seguinte, não fala isso aqui, ó. Começa falando. Sabe tudo sobre esse cara? Fala. Eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Vou falar, vou. Não pode começar. A casa é aquela ali. Você vê direito. Vai lá, conversa com ele e fala pra ele se render. Sem gracinha. Vai lá, vai lá. Magana! Magana! Qual é, senhor Vim? Tá fazendo o que aqui, rapá? Quem gosta de surpresa é ganhador de loteria, parceiro. Qual foi? Cara, bagana, o bagulho tá doido, meu parceiro. Tá doido o que, rapá? Vai, bagana, eu vou te dar o papo reto. Tá mandado, parceiro. Não tenho nada a ver, não. Mas tu tá mandado, rapá? Qual é, bagana? Tá mandado, porra! Nesse daqui! É a polícia! Mete bala! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, eu não sei onde o doutor Medeiro se meteu. É, ele me ligou me dizendo que o assalto à mansão Espíndola tava resolvido e me pediu pra pegar um celular que ele esqueceu na casa do Eunésio. Me pediu também vigilância no local. É a última chance dele, inspetora. O deputado Osório falou com o governador. Está exigindo a destituição do Medeiros. Vivemos numa guerra, senhoras e senhores. Me dobre! Somos reféns de um processo que só tende a aumentar se o Estado não se fortalecer e responder aos criminosos com autoridade máxima. Mas, deputado, o prêmio que o senhor ofereceu pela captura dos bandidos não fere os direitos humanos? Não entra no ar, rapá! Eu tô mente policial! Direitos humanos não podem apenas beneficiar esses fascínoras que agem como verdadeiros animais selvagens. Animais precisam ser caçados. Não entra no ar, rapá! Eu vou me trepar no ar, rapá! Eu não tenho medo de polícia não, rapá! Corte esse rolo, rapá! Se entrar, vai morrer! Se entrar, vai me der para! Volta, rapá! Eu não tenho medo de polícia não, rapá! Eu também, rapá, cadê o velho que fez com um vagabundo, rapá! Eu vou me der para! Volta, rapá! Volta! Volta, rapá! Eu vou! Pode entrar, Brandão. Boa, Medeiros. Pegamos vagabundo. Ainda tá vivo. Engana o seu, inspetor. O elemento já chegou morto. Brandão, pega um facão na cozinha. Pra quê? Faz pergunta, faz o que eu tô mandando. Eu é que agradeço. Um abraço. Até que, enfim, o caso foi resolvido. O próprio chefe de polícia acabou de me ligar para confirmar o resultado das investigações. Infelizmente, fomos traídos por alguém que julgávamos de confiança, né? Eu te disse, minha filha, essa gente tem um crime no sangue impressionante. Primeira oportunidade, eles usam apanhado pelas costas. Eu odeio essa gente. Detesto quando você fala assim, mas nesse caso, meu Deus do céu, é um médio, gentil, educado. Com licença, chegou uma encomenda para a dona Letícia. Põe aqui para mim, por favor. Apresentão, hein, mãe? A caixa é bonita. O que será isso? Obrigada. É curioso. Deixa eu ver, tá? O que é isso, mãe? Não tenho nada a ver com esse negócio de cabeça entregue de domicílio. Tá no relatório. Foram os comparsas antes da polícia chegar. Ninguém mandou esse vagabundo e esse deputado colocar a cabeça do sujeito ao prêmio como se tivesse um filme de bang bang. O que país ele acha que ele tá? Decapitaram o animal, né? Animal não, porque é um pobre coitado. Animal e esse deputado. Agora a gente tem que esperar a fatura chegar para cobrar, né? Eu denunciei você para a corrigedoria de polícia. Foi isso mesmo que você ouviu. Eu encaminhei uma denúncia com seus desmandos à corrigedoria. Eu não queria acreditar em muita coisa, Medejo. Mesmo depois de tudo que a gente já passou? Dessa vez você se excedeu. Eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo mais viver nesse clima de abuso aqui. Sabe por que eu fiz concurso para a polícia? Porque eu prezo a lei e a justiça. Eu também quero fazer a justiça, Clarice. Do seu jeito. Do meu jeito. É como tem que ser. Eu amo o que eu faço. Só que eu não trabalho na polícia inglesa, eu trabalho na polícia brasileira. E tenho muito orgulho disso. Tudo bem. Você vai ter a oportunidade de tentar convencer os corrigedores de que o Brasil não é um país civilizado, por isso seus métodos são justificáveis, não é? Talvez o país esteja mesmo precisando dessa discussão. O sol O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti